Música 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 Você não sobe, você não sobe? Obrigado por você. Obrigado por ter que você estará com o peito. Vocês estão no seu passe. Você não sabe o que você está. Eu não sei. Eu não sei se você está em casa, mas você não sabe nem saber? Não é só que você está. Você não está. Você não sabe se você está em casa? Você não sabe. Você está em casa. Ainda me disse que eu sou da plenha Ele ainda não está ajudando Ele estava lutando Eu estou feliz Você não está na altura Ele estava lutando Ele não está lutando Ele não está pra Chester 감ílio Certo, Certo Eu não disse que eu sou Eu nunca disse ele Ele jamais explicava que a plenha você tem que fazer Eu os entendido, você vai ver? Olá, o senhor? Sim, o senhor? Você quer que você tenha se alonhar? Você poderia ter alonhar e me daria de mim. Você pode estar na casa. A gente vai falar sobre o caminho. Mas o que você faz é a língua para você? Eu não vou falar em inglês, mas eu falo em inglês. Eu falo que você quer que você tenha a palavra. Não vai estar no domingo. Você não vai estar no domingo. Você pode ir para você ver o problema. Você vai receber o problema. Você não vai ter. Não há trabalho. Eu estava na casa e disse que depois da casa não conseguiu. A casa não conseguiu. Então, eu não consegui. Eu não consegui. Eu consegui. Eu consegui. Eu consegui. Você não conseguiu. Como você sabia? Você não conseguiu? A gente vai começar com um pouco. Não é uma coisa que eu tenho. Vamos dizer, vamos fazer isso. Vamos ver o que é? Eu vou abrir a casa com a minha garota. Eu vou abrir a casa com a minha garota. Uma garota aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá para o que é? Vamos fazer isso. Vamos lá. Você vai fazer isso? Você pode fazer isso. Você tem que fazer isso. Você vai fazer isso. Mas você fala que é uma mulher que não fala? Você tem que falar que é uma mulher que não fala. É uma mulher que não fala. Mas eu vou fazer uma mulher que não fala. Eu acho que é uma mulher que não está na hora. Eu quero fazer isso. Agora eu vou falar que as pessoas morrem sejam com os pais. Eu sou prazer com mulher a necessária É um elo que eu tenho. Felizinha que eu te escantei? Você está em portar um bom para mim. Você está em portar uma vez de te fazer ou não quiser. Eu estou escrevendo através do Alitismo. O que eu estou acostumado agora? E o que eu não vou entrar para 50 mil reais. Eu gosto de no mercado. Eu vou entrar aqui em 50 mil reais. Eu vou te dizer aqui. Você ou não, ou não? Você ou não vai me dizer. Você não precisará. Mas não é especial com ela para você. Senhor, o Senhor! Ele disse que você quer chegar aí, pois você quer pedir dinheiro. Eu não tenho o quê. Você vai se manter dinheiro que você está então pergando. Você. Sim, isso é o senhor. é ah viu essa ela é ela 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 Ah! É que é o meu filho, até que eu fiz a próxima vez que ele seja o meu filho, eu estou preocupado. Como é? Como eu falei? Como é que eu estou desenvolvendo? Eu sou meu filho. Você está me devendo então? Eu sou aquela senhora. Temos o seu filho, site eu e uns dos filhos com ela. Tudo é preciso aí. Você está meuni com isso. Oh! Nós não toca! Pelo menos, você não vai quê? Vai sair daqui povo. Pelo menos, eu saio a minha mãe. Você não pode falar com isso. Mas o que você está no dia errando? É lindo. Você é inúdio. Como você faz isso? Vá, vá lá para a casa. Nós somos maisidos. Você está fechando lá pra uma elja, você tem lá pra ver? Vai lá pra lá para겠습니다. Sim, vamos lá para ir lá para a minha casa. Sim, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, não, eles não foram entregados. Não, não. Vocês estão aqui, não podem fazer nada, aí... Vocês estão falando? Sim. Tem que ir lá para vocês. Vocês vão me ajudar com você? Eu vou te fazer isso aqui em casa. Você não vai fazer isso aqui em casa. O que você conhecia? Você conhece o quê? Isso, meu irmão. Você conhece? Sim, eu não tenho. Certo? 1 pessoa vai virar praMedicina? Você caiu com a minha voz? Eu tenho o rosto e eu tehi. Você conhece seu inventário? Sim, eu tenho que ter verdadeiro. 1 pessoa vai virar até 2 anos. Legenda Adriana Zanotto